Boa noite, vamos começar então nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar sobre o sermão escatológico de Cristo. E a pergunta que a gente quer fazer agora é assim, a Bíblia prediz uma tribulação futura antes da volta de Jesus? Então isso aí é uma coisa importante a gente analisar. Mas eu quero começar falando assim, o termo a grande tribulação, que muitas vezes você escuta, o pessoal fala assim, tem a grande tribulação, às vezes o pessoal fala, tem a tribulação sete anos e no metade desse período intensifica, e três anos e meio é a grande tribulação. O pessoal trata isso como um termo técnico. Essa ideia de um termo técnico você não encontra na Bíblia não, tá? No texto que nós vamos olhar hoje, Mateus 24, na verdade o sermão escatológico de Cristo é registrado nos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas tem um relato do que Jesus falou, é Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. E se você observar, Mateus 24 e 21 fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Ele não diz que esse tempo é que vai acontecer a grande tribulação. Ele só diz, vai ter nesse período aí que eu estou escrevendo nessa altura do sermão, vai ter grande tribulação. Agora, a palavra grande tribulação ali, não é uma palavra que era um termo técnico entre os discípulos naquela época. Se você chegasse numa igreja no primeiro século e falasse assim, ah, me fala sobre a grande tribulação. Eles provavelmente olhariam tipo assim, hum, você tem em mente o que exatamente? Entendeu? Não é uma coisa assim que era um chavão assim entre eles. E a prova disso é que até aqui onde Jesus fala isso, os três evangelistas registram de maneira diferente. O que não aconteceria se tivesse sido um termo técnico que era usado entre eles. Então, veja só, Marcos não diz grande tribulação. Ele diz, aqueles serão dias de tamanha tribulação. Está vendo? Outra palavra. E no grego corresponde a outra palavra. E Lucas ainda fala assim, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, o povo de Israel ali daquela geração. Então, o que você nota é que eles não estão usando isso como se fosse um termo que você tem. Sempre você vai falar desse período, ah, tem um nome para isso? A grande tribulação. Não tinha isso naquela época, não. Grande tribulação, Negala e Filipsis, no caso do grego, acontece em outros lugares na Bíblia e não estão relacionados. Por exemplo, Atos 7, verso 11, fala sobre um período em que teve uma fome naquela região do mundo, do Egito, em Canaã e tal. E aquilo ali foi um período de grande tribulação. É um período que já passou. Apocalipse tem essa expressão, diz em relação àquela mulher Jezabel, que se declarava profetisa, que Deus ia julgar ela em grande tribulação. Era uma mulher daquela época. Então, não é uma tribulação futura. Em Apocalipse 7, o verso 14, onde diz, são esses os que vêm de grande tribulação. Na verdade, grande tribulação ali não é um período de curto prazo, mas na verdade é um período que a Igreja experimenta ao longo da sua existência. E pessoas, então, vivem nesse período aqui na Terra, passando por tribulação. Então, não existe esse termo. Agora, o que você vai observar é que o Sermão Escatológico de Cristo fala sobre uma tribulação 5. Então, nós vamos tentar entender o que é essa tribulação e tal. E nas páginas 3, 4 e 5, eu coloquei para vocês um paralelo, que é de Mateus, Marcos e Lucas, onde cada parte do Sermão é narrado por um dos evangelistas. E você pode ler lado a lado. E nós vamos seguir por aqui, tá? Eu acho que assim ajuda muito. Você pode rapidamente dar uma olhada no paralelo e ver o que significa, ver como que o outro retratou. Tem horas que Mateus inclui mais detalhes, tem horas que Marcos inclui mais. Eles falam coisas que não estão nos outros evangelhos. Então, isso ajuda bastante, tá? A gente vai seguir esse texto aí. Mas antes de começar a leitura, deixa eu dar um pouco de um panorama aqui. O Senhor Jesus Cristo falou várias vezes sobre a maldade daquela geração em que ele estava vivendo. E ele falou também que aquela geração seria punida. Então, isso é um negócio muito importante de entender. Jesus repetidamente falou isso, que a geração que viu o ministério dele seria visitada pela ilha de Deus de uma forma particular. E quando ele fala essa geração, não tem como ser outra coisa, senão aquele grupo de pessoas ali vivas naquela altura da história, naquele contexto de Israel onde ele estava. Primeiro texto, por exemplo, Mateus 11, verso 16, Jesus fala assim, Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, você vê aqui como a Bíblia mostra que Jesus fala, Essa geração, ela vai ter juízo com o que ela viu de milagres e tudo mais. E também eles não têm desculpa nenhuma. Tipo assim, ah, eu não gostei de João Batista, que ele era muito seco, aquele cara. Ele é muito assim, cara, o homem só comeia cafanhoto, ficava morando no meio do deserto lá, não queria saber de vida social. Ah, um cara desse, entendeu? Eu não dou ouvido com um cara desse. Aí chega Jesus totalmente de outro perfil, qual que é o seu desculpa, entendeu? Então, assim, o texto está mostrando que essas pessoas estavam caindo sob o juízo porque o privilégio que elas tiveram era muito grande. Um João Batista pregando para eles, depois o próprio Senhor Jesus, os apóstolos. E mesmo assim, incredulidade generalizada. Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Veja que Jesus está sempre ressaltando o quanto o povo daquele momento era condenado por sua maldade, a sua rejeição. Então, ele diz assim, Os ninivitas se levantarão e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, há encontro vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, o que Jesus está falando aqui? Essa geração perversa vai cair no juízo. Eles tiveram grande oportunidade e eles foram visitados pelo Salvador, o Messias. Ele curou doentes, ele expulsou demônios, libertou basicamente uma geração inteira de pessoas de muitos males. E depois, o que acontece? Bem, eles não querem realmente se arrepender, então vai acontecer depois que vai vir um juízo mais pesado sobre eles. É sobre essa geração. Lucas 23, verso 27, seguia o numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Isso é na subida já para a cruz. Crucificação, tá? Jesus está ali carregando a sua cruz e tal. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, Cair sobre nós e aos alteiros, Cobrir-nos, Porque se em lenho verde fazem isto, O que será no lenho seco? Ok, então, o que Jesus diz aqui, É que vai vir sobre eles, Essas mulheres, que ainda muitas delas estariam vivas nessa altura, E filhos delas, que vão passar por essas coisas. O juízo que vai cair, vai cair sobre essa geração. Essas coisas já vinham sendo faladas por Jesus. E a ocasião do sermão profético, Na verdade, você tem que voltar no capítulo 23 de Mateus, E pegar o momento anterior, O que gerou a pergunta que, então, levou ao ensino que Cristo trouxe. Mateus 23, o verso 34, Após publicamente censurar, condenar os fariseus, os escribas, aquela turma toda, O texto diz assim, Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escrivas, A uns batareis e crucificareis, A outros assortareis nas vossas sinagogas, E perseguireis de cidade em cidade, Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, Desde o sangue do justo Abel, Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, A quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas essas coisas Hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, Como a galinha ajunta os seus pintinhos, Debaixo das asas, E vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, Que desde agora já não me vereis, Até que venhais a dizer, Bendito que vem em nome do Senhor. Então, essa declaração aqui de Jesus estabelece o contexto. Olha só, ele disse aqui, O juízo de Deus vai vir sobre essa geração. É claro que essa geração ia fechar com chave de ouro, Essa atitude feia desse pessoal, De matar profetas, Matando o próprio Senhor Jesus, não é? E Jesus ia, além disso, Mandar para eles profetas injustos, E eles não iriam matar pessoas. Não fizeram isso, por exemplo, Com Estevão, com Tiago, Perseguiram Paulo, Levaram ele até ser preso, Ficaram tentando exigir a morte dele, Dos romanos. Então, essas situações, E de muitas outras pessoas que a gente não sabe, Então, Jesus fala que a casa deles ficaria deserta. A casa deles não pode ser outra coisa, Sinal, aquele templo que estava ali. Então, existia um templo que era uma construção imponente, Sabe, o pessoal via aquele negócio no alto do morro ali, Era o que destacava. Se você estivesse chegando para Jerusalém, Você via de longe o morro, Com o templo lá, o negócio destacava mesmo. Não era uma construção bonita, sabe? A gente está acostumado de ver, Mais dois mil anos de história desde lá para cá, Muita coisa foi desenvolvida, tecnologia e tal, Mas aquilo ali era uma coisa, sim, Impactante, para aquela época especialmente. O que o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre esse negócio, Ele disse em relação à destruição ali, No templo de Jerusalém, Mais especificamente, Quando nós chegamos, então, no texto agora, ok? Veja, então, o que acontece no capítulo 24, Mateus, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, Ia se retirando, Quando se aproximaram dele os seus discípulos, Para lhe mostrar as construções do templo. Então, a primeira coisa, Os discípulos, muito impressionados com aquilo, Não é a primeira vez que eles tinham ido lá, Mas é o tipo de coisa que eles nunca tinham visto, Nada tão grandioso. Eles chamaram a atenção de Jesus, Está vendo esse negócio aqui? Eu lembro a primeira vez, por exemplo, Que eu fui em Ouro Preto, Aquilo que era o centro de governo, Agora era o museu, Tem umas pedras grandes ali, Não umas coisas assim, Tamanho ali de um móvel, né? Algumas das pedras ali. As pedras que eles usaram na construção O templo de Jerusalém, Muitas delas tinham as dimensões De um carro pequeno, Esses carros compactos pequenos, Tem uma coisa de mármore, Retangular, Nas dimensões que você podia pegar um fusta, Por exemplo, E colocar dentro, Se fosse uma caixa vazia. Uma pedra de mármore desse tamanho. E não somente isso, Para fazer com que a coisa fosse mais bela, Ao invés de colocar, Tipo, uma argamassa normal, Entre as pedras, Eles tinham colocado ouro, Eles tinham derretido ouro, Colocado ouro, E sentaram aquele negócio, Deixaram o ouro ficar daquele jeito, Então ficava um negócio aí, Depois deram um acabamentozinho, E ficava um filete de ouro. O negócio muito gastou mesmo, O cara gastou, O Heróis gastou para fazer aquele negócio. Então, eles estão mostrando isso para Jesus. Verso 2, Ele, porém, lhes disse, Não vêres tudo isto, Em verdade vos digo, Que não ficará aqui pedra sobre pedra, Que não seja derribada. Quer dizer, Isso aqui vai ficar uma coisa sobre a outra. Agora, é muito importante, A essa altura, Perceber o que passou na cabeça dos discípulos. Os discípulos pensavam o seguinte, Se isso é o caso, Então, Certamente, Jesus está falando, Porque esse mundo vai passar, Não é? Vai ter o fim do mundo. Então, não vai ficar mesmo, Esse negócio não vai durar para sempre mesmo, Mas eles não concebiam da ideia, De que poderia ter a história do mundo, Prosseguir depois daquele negócio ser devastado. Eles não achavam isso. Então, Eles vão mostrar isso, Na pergunta que eles fazem. A maneira que eles perguntam para Jesus, Vai mostrar claramente, Que eles entenderam, O que Jesus falou, Como uma explicação de que, Realmente, Esse negócio não vai durar para sempre não, Porque um dia o mundo acaba. Olha como que eles perguntam para Jesus. O verso 3, No monte das oliveiras, Achava-se Jesus assentado, Quando se aproximaram dele, Os discípulos, Em particular, E lhe pediram, Diz-nos, Quando sucederão essas coisas, E que sinal, Haverá da tua vinda, E da consumação do século? Então, aqui a pergunta, Várias coisas que eu quero dizer aqui. Primeira coisa, Eles saíram então do templo, Saíram da cidade, E foram para o monte das oliveiras. Nessa época, Era fora da cidade, Era uma, Você saiu dos portões da cidade, E subiu no outro monte, E de um ponto elevado, Você podia, Sentar ali de frente, Você estava olhando para a cidade, Você vê aquele templo ali, Aquele negócio, A maior construção, Na cidade. E então, Os discípulos, Olhando para o negócio, Viram para Jesus, E falam isso. Conta para a gente, Quando é que vai acontecer essas coisas? Observe a expressão, Estas coisas, Quando vai acontecer o quê? Estas coisas, Estas coisas o quê? O que Jesus acabou de falar, Certo? Aí eles falam assim, E que sinal haverá, Da tua vinda, E da consumação do século? É muito interessante, Que basicamente, Eles pensaram assim, Então quer dizer, Que vai acontecer, E conta para a gente, O que vai ser o sinal, Para eles saberem, Que está para acontecer? Que vai acontecer a sua vinda, E a consumação do século? Porque eles estão achando assim, Vai acontecer a vinda de Jesus, Consumação do século, O templo vai ser destruído nessa ocasião, Basicamente nesse rumo, Que o raciocínio deles está, E Jesus vai tomar cuidado, Para separar uma coisa da outra, Para que eles entendam, Então vamos pensar aqui, Primeiramente, Por que os discípulos, Estão usando essa linguagem, A sua vinda, E a consumação do século? Porque eles já ouviram Jesus, Falar isso muitas vezes, Não é novidade para eles não, Veja por exemplo, Mateus 16, Verso 12, Porque o filho do homem, Adivina a glória de seu pai, E com os seus anjos, E então retribuirá a cada um, Conforme as suas obras, Juízo, Então essa linguagem, Jesus já vai usando, Então eles estão entendendo, O que? O filho do homem, Adivina, Tem a ver com o juízo, Quando as pessoas vão dar conta, De suas vidas a Deus, Lucas 12, Bem antes disso aqui, Jesus tinha contado essa parábola, Ele disse assim, Singido esteja o vosso corpo, E acesas as vossas candeias, Sede vós semelhantes a homens, Que esperam pelo seu Senhor, Ao voltar dele das festas de casamento, Para que quando vier, E bater a porta, Logo lhe abram, Bem-aventurados aqueles servos, A quem o Senhor, Quando vier, Os encontre vigilantes, Em verdade, Eu vos afirmo, Que ele há de singir-se, Dar-lhes lugar à mesa, E aproximando-se, Os servirá, Quer ele venha, Na segunda vigília, Quer na terceira, Bem-aventurados serão eles, Se assim os achar, Sabei, porém, isto, Se o pai de família soubesse, Que hora havia de vir o ladrão, Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa, Ficai também vós apercebidos, Porque a hora que não cuidais, O filho do homem virá, E daí você vê, Jesus também falando, Coisas do tipo, Que ele viria como ladrão, E a mesma ideia, O ladrão não avisa, Vai chegar sem aviso, E assim vai, Marcos 8, Você tem o seguinte, Verso 38, Porque qualquer, Que nessa geração adulta, E pecadora, Se envergonhar de mim, E das minhas palavras, Também o filho do homem, Se envergonhará dele, Quando vier, Na glória de seu pai, Com os santos anjos, Então, Jesus volta com os seus anjos, Ele vem com os anjos, Ele vai julgar, Pessoas que não assumiram Cristo, Vão se envergonhar então, Lucas 18, Verso 8, Digo-vos, Que depressa lhes fará justiça, Contudo, Quando vier o filho do homem, Achará com aventura fé na terra, Então você vê que Jesus, Muitas vezes, Está falando assim, E isso é coisa que os evangelhos registram, Eles não registram, Tudo que os discípulos ouviram Jesus ensinando, Então isso era um termo familiar, Não era nada assim, Que eles não sabiam da existência do negócio, Porque eles sabiam que realmente, Um dia, Jesus falou que ia ter esse negócio, Da vinda dele, Não que eles entenderam muito bem, Eles não sabiam nem que Jesus ia embora, Não é verdade, Os discípulos falaram lá, Jesus falou assim, Eu vou, Mas eu volto, E eles, Para onde o senhor vai? Que negócio é esse? Tá, Mas, De qualquer forma, Essa maneira de falar, Que ele ia vir, Eles haviam entendido, E é provável que eles tinham ligado isso, Com passagens lá do Velho Testamento, Onde a Bíblia diz que vem o Senhor, Vem o dia do Senhor, E coisas assim, Provavelmente também, Eles poderiam ter feito essas coisas, Associação, Agora, Consumação do século, Isso aí, É uma coisa assim, Isso é termo técnico, No Novo Testamento, É o fim do mundo, Claramente é o fim do mundo, Não tem como ser outra coisa, Tem gente que diz, A consumação do século, É o fim do período judaico, Não gente, Isso aí é, É falta de atenção, Na leitura bíblica, Sustentar essa teoria aí, Tem que reler a Bíblia, E prestar mais atenção, Porque veja só, Jesus falou muitas vezes, Sobre essa questão, E vamos ver como que ele usa, Só alguns casos aqui, Mateus 13, A interpretação, Da parábola do joio do trigo, Ele diz, O inimigo, Que o semeou, É o diabo, A ceifa, É a consumação do século, Consumação do século, Então, O juízo final, Os ceifeiros, São os anjos, Pois assim como, O joio é colhido, E lançado ao fogo, Assim será, Na consumação do século, Veja que ele usa duas vezes, A ceifa, É a consumação do século, O que acontece, Na consumação do século, Mandará o filho do homem, Os seus anjos, Que ajuntarão, Do seu reino, Todos os escândalos, E os que praticam, A iniquidade, E os lançarão, Na fornalha acesa, Ali haverá choro, E ranger de dentes, Então os justos, Respondecerão como o sol, No reino do seu pai, Quem tem ouvidos, Para ouvir, Ouça, E presta atenção, O que vai acontecer, Na consumação do século, Jesus vai mandar o que? Os anjos, Não é? Para recolher gente, Ele não vai fazer isso? Importante prestar atenção, Então, Coisas que vão aparecer, No capítulo 24 de Mateus, Já foram referidas, Antes, Então, Você tem que estar atento a isso, E o que acontece, Então, Naquele dia, Na consumação do século, É o dia em que os ípios, Todos os ípios, Todos os escândalos, E os que praticam a iniquidade, Estão lançados na fornalha acesa, Todos vão para o lago de fogo eterno, E também acontece, Que os justos, Nessa altura, Entram no que? No reino do seu pai, Aquele reino, Que está, Reservado para os, Justos, Desde a fundação do mundo, Muito bem, A parada dos peixes, Também, No mesmo capítulo 13 de Mateus, Verso 49, Assim será, Na consumação do século, Sairão os anjos, E separarão os maus, Dentre os bons, E os lançarão na fornalha acesa, Ali haverá choro e ranger de dentes, Então, Mais uma vez, Na consumação do século, Acontece o que? Anjos são enviados, Para fazer separação, Dentre os seres humanos, Separando em categorias, De maus e bons, É esse tipo de coisa, Que você vai ver em Mateus 24, Também, Então, Quer dizer, Nada de novo, Propriamente, A consumação do século, Aqui, É a consumação do século, Lá, Ok, Mateus 28, Quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus falou assim, Ensinando-os a guardar, Todas as coisas, Que vos tenham ordenado, E eis que estou convosco, Todos os dias, Até a consumação do século, Jesus ainda está com a gente, Então, Não aconteceu a consumação do século, Não, Está vendo que, Pessoas estão dizendo assim, Na consumação do século, Acontece ali, No final daquele período, Em que a destruição de Israel, Não, Gente, Então, Se fosse isso, A gente não ia ter mais que, Nem evangelizar, Nem batizar, E nem nada do tipo, Porque, Jesus falou, Para batizar pessoas, Discípulos, Ensinar a guardar, Todas as coisas, Até, A consumação do século, E ele estaria conosco, Abençoando nessa missão, Até lá, Então, É muito claro isso, Sabe, Então, É gente que, Às vezes, Não presta muita atenção na Bíblia, E lê alguma coisa, Em livro, Na internet, E sai chegando, Falando assim, Descobriu um negócio, Consumação do século, Já passou, Não, Isso aí é lerdeza, Infelizmente, Tem gente falando isso, Mas é lerdeza, É lerdeza no sentido assim, Se você for a tempo, Na sua leitura bíblica, Você vai desmanchar, Esse tipo de tese aí, Ok, Então, Vamos lá, É o fim dos tempos, Eu entendo nem a etimologia da palavra, Exatamente, Ok, Então, De qualquer forma, Os discípulos, Então, Estão, Juntando tudo, Vai acontecer esse grande evento, Vai ser a vida de Jesus, A consumação do século, E vai ser, Templo, Que o Belelé, Mas Jesus vai mostrar, Hum, Não é bem assim não, Tá, Versos 4 a 8, Jesus vai começar, E ele começa com uma advertência, Você tem que lembrar, O que eles falaram aqui, Que sinal haverá, Eles perguntaram no singular, Eles pediram um sinal, Jesus vai dar para eles, Um sinal, Tem gente que lê isso aqui, E fala assim, Ah, Jesus falou dos sinais, Não, Jesus falou dos antissinais, Dos não sinais, Os falsos sinais, As coisas que não deveriam ser, Vistas como sinais, Porque se você achar que isso for sinal, Você vai embarcar numa furada, Tá, Então, Assim, Muito importante você entender o que acontece aqui, Olha só, Primeira coisa que Jesus vai mostrar, Então, É o que não é sinal, Lê comigo aqui, Em Mateus 24, O verso, 4, Ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, Ok, Primeira coisa que Jesus começa falando é, Ó, Cuidado gente, Isso que eu vou te falar agora, É coisa que você não pode deixar ninguém te enganar, E o que ele vai dizer, Ele vai deixar isso bem claro, É, Esse tipo de coisa que eu vou te falar agora, É o tipo de coisa que não é sinal de nada, Se estiver acontecendo isso, Não fique impressionado com isso, Se alguém falar com você, Aí, ó, Sinal é sinal, Você tem que falar assim, Não, A pessoa está tentando te enganar, Ela está tentando associar, Esse tipo de eventos, Para dizer, É o fim, É o fim, E Jesus está dizendo, Isso não é sinal do fim, Tá, Isso não é sinal do fim, Que tipo de coisa? Verso 5, Porque virão muitos em meu nome, Dizendo, Eu sou Cristo, E enganarão a muitos, Então, Primeira coisa, Gente aparecendo, Dizendo que é Jesus, Que é o Messias, Primeira coisa, Jesus dizer, Hum, Isso aí, Nada a ver, Verso 6, E certamente ouvireis falar de guerras, E rumores de guerras, Vede, Não vos assusteis, Porque é necessário assim acontecer, Mas ainda não é o fim, Você viu o que Jesus falou sobre guerras? Guerras e rumores de guerras, Jesus disse, Olha, Presta atenção, Vede, Presta atenção, Gente, Não se assuste, Não vos assusteis, Não fica alarmado, Não, Tipo assim, Está acontecendo uma guerra no Oriente Médio, Será que vai ser o fim? Jesus falou para não assustar, Jesus falou assim, Relaxa, Meu filho, Relaxa, Não tem nada a ver, Isso aí, Não é o fim, Não tem a ver, E na verdade, Guerras e coisas assim desse tipo, Aconteceram ao longo da história, Ultimamente a gente tem mais guerra, Mas a gente também tem mais população, Na verdade, Se você considerar a população do mundo, A gente está tendo um pouco menos de gente em conflito, Hoje, Do que a gente tinha nos séculos passados, Deu uma desacelerada, O número de conflitos aumenta, Porque também, A população aumenta, Mas a população do mundo aumentou, De uma forma desproporcional, Maior do que o número de conflitos, Então, Não é assim, Como se a gente estivesse vivendo um período mais intenso, Gente, Lê lá na história, Guerra dos 100 anos, Tem uma história que demora, E se encontrar as guerrinhas pequenas, Ah, sim, Porque às vezes, Uma cidade contra a outra, Um vizinho contra o outro, Entrava em guerra, Sim, Sim, Tribos, A gente não tem notícia deles, Porque eles não escreviam as histórias deles, Mas, Era massacres, Escaridão e tudo mais, Então, Assim, Esse é o tipo de coisa que Jesus está dizendo, Vocês vão ouvir falar disso, Não assusta a gente, Porque isso não tem a ver, Isso não é o fim, Não é sinal, Verso 7, Porquanto, Se levantará nação contra nação, Reino contra reino, E haverá, Fomes e terremotos em vários lugares, Porém, Tudo isso é o princípio das dores, O que ele quer dizer com isso? É o princípio das dores, Bem, O princípio das dores, É uma expressão que eles usavam para dizer, Quando as primeiras contrações contestiam, Numa gravidez, A mulher estava chegando perto da hora de dar a luz, As primeiras contrações, Geralmente, Existe essa tendência de achar, Vai nascer a criança, E alarme falso, Aconteceu isso com a Lorelay, Porque na terça-feira, A Brianna ligou, Vai nascer a criança, Vai nascer a Lorelay, Aí a gente vai para lá, Aconteceu não nascer nada, Nasceu no sábado, E voltou para casa, E tudo mais, E volta, Aqui não tem nada, Só contração, Não quer dizer que vai nascer, Então, Esse é o princípio das dores, E a maneira que essa expressão usava, É exatamente com a ideia de, Isso aí é alarme falso, Isso aí é não um sinal, Porque esse é o tipo de coisa, Você não tem que fazer, O verso 9, Ele fala assim, E então sereis atribulados, E vos matarão, Sereis odiá-los de todas as nações, Por causa do meu nome, Nesse tempo, Muitos vão de se escandalizar, Trair, E odiar uns aos outros, Levantar-se-ão muitos falsos profetas, E enganarão a muitos, E por se multiplicar a iniquidade, O amor se esfriará de quase todos, E aqui ele também tem coisas, Que Marcos e Lucas incluem, Que Jesus falou com eles, Sobre como que eles deveriam comportar-se, Nesses momentos, Por exemplo, Em Marcos 3, No verso 11, Quando, pois, Os levarem, Os entregarem, Não os preocupeis com o que haveis dizer, Mas o que vos for concedido, Naquela hora, Isso falai, Porque não sois vós os que falais, Mas o Espírito Santo, Isso é interessante, Porque Jesus está claramente falando, De coisas que acontecerão ali, Com eles, Aqueles indivíduos, E ele está dizendo, Vocês, Presta atenção aqui, Vocês, Onze que estão aqui comigo, Vocês vão ser levados, Perante tribunais, Para ser julgados, Vocês vão dar testemunho, Perante reis e governadores, Não estressa não, Tipo assim, Não fica preparando, Esboço, Sermão em três pontos, Não, Chega lá na hora, Você vai ser inspirado pelo Espírito de Deus, Você vai abrir a boca, Você vai falar profeticamente, E não vai ter necessidade, De se preparar nada, Isso já se cumpriu, Isso já se cumpriu, É importante isso, Porque tem aquela, Ala dispensacionalista, Que diz, Isso aqui é a descrição, Eles pegam, O princípio das dores, Para dizer, O princípio das dores, É os primeiros três anos e meio, Da tribulação, Então você tem, A tribulação, Três anos e meio, De princípio das dores, E, Três anos e meio, De grande tribulação, Isso é uma coisa, Totalmente artificial, Imposta sobre a Bíblia, E é falta de entender, O que Jesus está dizendo, Esse período aqui, Já está acontecendo, No tempo de vida dos apóstolos, E continua acontecendo, Hoje nós estamos, Num período assim também, Não que vai ter gente, Inspirada pelo Espírito Santo, Quando dá, Testemunho diante de reis e governadores, Mas no sentido, Que perseguição vem, Guerras, Toda essa coisa, Que Jesus escreve aqui, Então, Esse tipo de coisa aqui, Mais uma vez, É o tipo de coisa, Que você não deve tomar, Como sinal de nada não, E aí ele diz, No verso 13, Em Mateus novamente, Aquele porém, Que perseverar até o fim, Esse será salvo, Questão de que, O verdadeiro crente, O que vai ter vida eterna, É o que não esmorece, Mesmo debaixo da perseguição, Verso 14, E será pregado, Este evangelho do reino, Por todo o mundo, Para testemunho, A todas as nações, E então virá o fim, Ok, Aqui tem uma outra coisa, Que a gente tem que prestar atenção, Porque, Isso aqui é o tipo de coisa, Que leva algumas pessoas, A viajar feio, Tem gente que lê isso aqui, E fala assim, Eu sei porque Jesus não voltou, Porque ainda tem algum canto, De algum lugar, Tem alguma tribo, Que ainda não foi evangelizada, E eu, Não, Ok, Isso não é a ideia, Quando Jesus está falando isso aqui, Ele está dizendo, Na verdade, Que, O que vai acontecer, É que, Em todas as nações, Como eles entenderiam, Naquela época, A expressão, Todas as nações, Vai ser pregado o evangelho, Os discípulos não tinham, Digerido isso, Eles não tinham, Captado essa ideia, Tanto é, Que eles pensavam assim, Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, Não foi a pergunta deles, É agora que vai ser restaurado, O reino, Para Israel? E não, Vai ser quando Jesus volta, E Jesus falou, Gente, Não compete a vocês, Não é assunto que vocês se preocuparem, Sobre essas questões, Que o pai reservou, Para sua exclusiva autoridade, Mas, Vocês vão receber poder, Vocês vão ser minhas testemunhas, Em Jerusalém, Na Judéia, Samaria, E até os confins da terra, Ele está de novo, Dando toque neles, Vocês tem que pensar, Que vai acontecer isso, O mundo tem que ser evangelizado, Eles estão achando que não, Eles achavam que Jesus, Poderia pôr o fim, O juízo final ali, Naquela altura da história, Se acontecesse isso, Não aconteceriam as profecias, Do Velho Testamento, De que, Os gentios seriam, Trazidos para o Evangelho, As pessoas das terras longínquas, Das ilhas distantes, Ouviriam a sua mensagem, O Evangelho se converteriam, Agora, Quando que isso aconteceu? Olha, Isso não é uma coisa, Que se aguarda, Só se cumprir agora, Isso aconteceu naquela geração, Naquela geração, Isso chegou a acontecer, Eu vou te dar alguns exemplos, Que provam isso, Pela própria Bíblia, O texto bíblico, Quando fala sobre essa questão, Por exemplo, Apóstolo Paulo, Romanos 8.1, Ele diz que em todo o mundo, É proclamado a fé, Dos cristãos de Roma, Como assim em todo o mundo? O povo do Brasil, Os nativos da Nova Guiné, Ficaram sabendo? Claro que não, Mas não era, Pensando em, Nativos do Brasil, Da Nova Guiné, Que eles tinham em mente, Naquela época, Quando eles falavam, Todo mundo, Eles falavam naquela época, Todo mundo, Eles falavam que César Augusto, Mandou fazer um recenseamento, De todo mundo, Entendeu o que para ele, Significava todo mundo, E Jesus está usando, Todo mundo naquela época, Então todo mundo, É conforme, Eles teriam entendido, Que Jesus falava a língua deles, Bem, Então nesse sentido, Atos 2, Verso 5, Diz que, Em Jerusalém, No dia de Pentecostes, Tinha pessoas de todas as nações, Debaixo do céu, Atos 11, Diz que teve uma fome, Na época lá, Que Ágabo previu, Que foi uma fome, Que aconteceu por todo o mundo, Em Colossenses, Capítulo 1, O verso 6, Diz que, Em todo o mundo, O evangelho está produzindo fruto, E crescendo, Verso 23, Diz que o evangelho, Foi pregado, A toda criatura, Debaixo do céu, Essa ideia, De que em todo o mundo, Será pregado o evangelho, Na altura em que os discípulos, Perguntaram, É agora que o Senhor, Vai restaurar o reino a Israel, Não tinha acontecido, Mas quando Paulo, Escreveu Colossenses, Poucas décadas depois, Já tinha acontecido, Que já tinha as igrejas, Entre os gentios, Então isso aqui, Não é uma coisa, Que você tem que esperar, Para acontecer ainda não, E a gente que fala isso, Ele não pode voltar, Antes de dar uma chance, Para todo mundo, E as gerações, Para trás, As pessoas que não viram, Sabe, Isso é tão assim, Banal, É falta de ligar coisa, Com coisa, E se fosse assim também, Em qualquer momento da história, Mesmo que você tenha, Dizer assim, Agora existe, Bíblia traduzida, Em todos os idiomas, Que existem no mundo, E todo mundo tem acesso, A pregação, Mas ainda vai ter alguém, Em algum lugar, Em algum lar, Que não ouviu, Então assim, Isso não é uma preocupação, Tá? Em relação a tudo isso aí, Então, Eu quero que você perceba, Que essas são as coisas, Que Jesus está dizendo, Isso não é sinal, De que vai acontecer logo, Isso é o tipo de coisa, Que você não precisa pensar, Que tem relação com isso, Agora é claro, Que antes de eu, Trazer o fim do muro, Vai acontecer necessariamente, Do evangelho para as nações, Isso tem que acontecer antes, É necessário, Que o evangelho, Seja pregado a todas as nações, E então virá o fim, Então isso é um detalhe importante, Se vocês estão achando, Que vai ser tão rápido assim, Tipo assim, Pode acontecer, Dentro de duas, Três, Quatro semanas, Não meu filho, Primeiro o evangelho, Tem que ser pregado as nações, Então na altura em que, Paulo escreve, Aos textos alunicenses, Paulo já pode dizer, É, Pode ser que aconteça, Bem breve, Primeiro ainda tem que acontecer, Algumas profecias aí, Mas pode acontecer logo, A gente tem que estar pronto, Ok, Lucas 21, Veja o verso 9, Do modo que Lucas, Regista isso, Jesus falando, Quando ouvir-te falar, De guerras e revoluções, Não vos assusteis, Pois é necessário, Que primeiro aconteçam, Essas coisas, Mas, O fim, Não será logo, Está vendo como Jesus coloca a coisa, Gente, Isso não é nem assim, Indicador que está, Está quase chegando, Está quase chegando, Não quer dizer que vai acontecer, Essa semana não, Mas não pode demorar não, Porque, Jesus diz, Não cara, Isso aí acontecendo, Guerras, Um monte de guerras, Essas coisas, Quer dizer nem que vai acontecer logo, Então, Esquece, Ok, Se a gente conseguisse levar o povo, A entender só isso aí, Já seria tão bom, Porque é tanta bobagem, Que a gente escuta, Ok, Bem, Vamos continuar aqui então, Agora, Tendo falado tudo isso, Jesus agora, Vai fazer uma transição, E agora, Ele vai falar de um sinal, Eles não pediram um sinal, Jesus vai falar que tem um sinal sim, Eu vou antecipar aqui, O que vai acontecer, Jesus vai começar primeiramente, Jerusalém vai ser destruído, Mas não pelo fim do mundo, Vai ser destruído pelos romanos, Isso tem que acontecer, Antes do fim do mundo, Agora, Presta atenção, Se isso vai acontecer antes do fim do mundo, Então, Não tem como o fim do mundo acontecer antes que isso aconteça, Certo? E depois disso, O resumo da coisa que Jesus vai falar aqui, Seria basicamente o seguinte, Depois disso, A essa altura, Não existe nada revelado, Para o ser humano saber, Que ainda acontece além disso, Então, Vocês querem um sinal, O sinal fica sendo isso, Não acontece antes desse evento, Jerusalém tem que cair, Agora, Quando Jerusalém cair, Aí meu filho fica esperto, Porque não tem nada, Que impeça, Que depois de acontecer isso, Já não aconteça imediatamente, É basicamente isso que ele vai dizer, Eu vou te mostrar como ele fala isso agora, No verso 15, Ele diz assim, Quando pôs virdes, O abominável da desolação, De que falou o profeta Daniel, No lugar santo, Quem lê entenda, Quem lê entenda, Parece até que está zoando as pessoas, Que o pessoal, Lê esse negócio e não entende, Mas, É porque ele quer dizer assim, Se você sabe do velho testamento, Você vai entender, Então, Se você entende o velho testamento, Muita gente não entende, Então, O problema realmente está aí, Agora, Daniel, O profeta, Falou sobre essa questão, E, Eu quero ler com vocês, Algumas coisas sobre isso, Mas, Primeiro, Eu quero que você veja, Como que Lucas fala isso, Olha um paralelo aí, De Lucas 21, Verso 20, Porque Lucas, Ele não colocou, Essa declaração enigmática de Jesus, Ele traduziu, Vamos dizer assim, Para a linguagem do povo, Talvez até porque, Ele estava escrevendo, Com um público mais gentil, E ele falou assim, Isso dos gentios, Não pesca nada, Isso não deu o negócio, Mais mastigado para eles, Então, Eu não vou falar o que Jesus falou, Eu vou traduzir em termos, Que eles vão entender, Porque o que é esse abominável, Da desolação, Ok, Lucas explica, Lucas diz, Quando, Porém, Virdes, Jerusalém, Sitiada, De exércitos, Sabe que está próxima, A sua devastação, Está aí, Gente, A desolação, É a mesma devastação, A devastação, É do que? Jerusalém, Jerusalém vai ser devastada, O que que causa, A devastação? O que que é o abominável, Da devastação? Os exércitos, Um texto mostra, O que que é o outro, Não tem como você, Assim, Não entender se ele é isso, Agora, Tem gente que não quer que seja isso, Tem gente que quer que seja outra coisa, E tem até uma corrente aí, De gente, Que diz, Lucas está descrevendo, A destruição de Jerusalém, Naquela época, Mas Mateus e Marcos, Não, Gente, Todos vocês, Estão fazendo, Um resumo, Do que Jesus falou, Naquela ocasião, Não são dois sermões diferentes, Em dias diferentes, Não, É mesmo um sermão, Então, Quer dizer, Isso aqui é a mesma coisa, É, Lucas está usindo, O que significa, O abominável da desolação, Ok, Agora, Vamos pensar um pouco, Sobre isso aqui, Por que que os exércitos romanos, Seriam chamados de, O abominável da desolação, Desolação é fácil, Chega e vai deixar o lugar, De uma desolação, Eles vão causar, A desolação da cidade, Vão destruir a cidade, Vão desolar o templo, Não é verdade, Que ele falou, Vai ficar pedra sobre pedra, E vai destruir tudo, Ok, Então, Isso é a desolação, O abominável, Por que? Os romanos, Tratavam os judeus, Pisando em casca de ovos, Para tentar governar, Aquele povo assim, Difícil de governar, E os romanos, Faziam exceção, Para os judeus, E não levavam ídolos, Para dentro da terra de Israel, Porque eles consideravam, Isso uma abominação, Diziam, Se você trouxer ídolos, Para dentro, Você vai trazer, Uma abominação, Para dentro da nossa terra, E foi isso, Que levou a gente, Para lá na Babilônia, E nós não vamos aceitar, Que isso aconteça de novo, Então, A gente prefere morrer, Do que ter, Abominação, Aqui na nossa terra, E os romanos, Viram que eles, Estavam falando sério, Sobre esse negócio, Teve até mesmo, Calígula, O imperador Calígula, Chegou a dar ordem, Para o governador, Romano da Judéia, Colocar, Uma estátua dele, Um ídolo, Representando ele, Lá em Jerusalém, No templo em Jerusalém, Para ficar lá, Como objeto de adoração, O governador, Da região, Ouviu aquilo, E ele falou assim, É ruim, De eu tentar fazer, Esse negócio, Com esses judeus aqui, É muito ruim, De eu fazer isso, Então, Faz o seguinte, Vão fingir, Que a gente fez, Calígula, Não precisa saber, O Calígula morreu, Sem saber, Eles na verdade, Colocaram o ídolo, Que ele mandou, Deixaram ele ficar, Lá na cidade de Cesareia, Nunca chegou lá, Em Jerusalém, E ficou tudo em paz, E quando Calígula morreu, Morreu o assunto, E pronto, Os pessoal assim, Eles ficavam assim, Tudo cheio de dedo, Para não ofender os judeus, Porque, Eles eram na verdade, Parril curto, E o barril de pólvora, E o negócio, Era muito difícil, De controlar, Só que, Só que, O que vai acontecer? O povo de Israel, Estava muito, Muito, Muito certo, De que haveria um Messias, Naquele período, Porque as profecias, Do Velho Testamento, Davam a época, Quem que surgiria um Messias, Eles achavam, O Messias teve que ter vindo, Nessa geração, O Messias está presente, Ele está aqui entre nós, O Messias já tinha vindo e ido, Estava no céu, Mas o pessoal não entendia, Que Jesus era o Messias, E achava isso, Então, O que aconteceu ali, É que, Muita gente pensou, Eu acho, Que, Eu sou o Messias, Eu vou tentar fazer esse negócio, E Deus vai me abençoar, E vai honrar a minha fé, É muito tipo, Uma atitude de um Osama Bin Laden, Sabe, Eu vou caçar briga com os Estados Unidos, E mesmo o meu exército, Sendo pequeno, Vai vir socorro de Alá, E nós vamos ganhar essa parada, E Deus não perdeu, Ok, E muitos Messias, Pretenciosos, Surgiram, Tanto é que, Teve um período, Em que os Romanos, Estavam semanalmente, Matando um cara, E dizendo que ele era o Messias, Isso aconteceu, Chegando nessa época, Ok, Então, O pessoal muito confiante, Que tipo assim, Uma hora vai dar, Alguém vai chegar, E vai levantar, Contra os Romanos, E Deus vai fazer, Com que ele vença, E aí vai ser o cara, Esse vai ser o cara, Bem, Nessa realidade, Aconteceu de, Nero morrer, O Império Romano, Entrar em guerra civil, Porque, Quem seria o sucessor de Nero? Houve uma disputa, E, Exércitos romanos, Até mesmo que estavam, Lá na região de Israel, Saíram de lá, E foram para outras regiões, Para entrar de um lado, Ou do outro, Nessa disputa, E, Na fraqueza momentânea, Os judeus falaram assim, É o nosso momento, E se levantaram, Fizeram uma exporreção, Havia messianismo, No meio disso, Gente falando, Que eu, Que você é o Messias, Eles então conseguiram a sua independência, Mataram os romanos, Que tinham ficado para trás, Mataram uma boa tropa de romanos lá, E falaram, Estamos livres, Independentes, Só que durou pouco, Realmente durou muito pouco, Porque, Os romanos resolveram a guerra civil, Decidiram quem que ia ser o sucessor, E, Mandaram para lá, Tropas, Para pôr fim, Naquela rebelião judaica, E os exércitos, As legiões romanas, Quando chegaram, Chegaram arrasando, Gente, Os judeus não tinham força, Para combater o exército romano, Era ilusão demais, Tá, Se tivesse uma intervenção divina, Claro, Mas não era desse jeito, Deus não estava abençoando, Na verdade, Deus estava o julgando, E até essa cegueira, De achar que eles triunfariam, Era uma cegueira, Por motivos, De não terem acreditado, No Messias verdadeiro, Que chegou, E avisou, A cidade vai cair, Jerusalém vai ser destruída, Eles deviam ter ouvido, Não ouviram, Os judeus, Agiram da seguinte maneira, Quando as cidades, Foram sendo tomadas, E as tropas, Dos judeus, Foram sendo derrotados, Em campo de batalha, As pessoas recuaram, Até a cidade fortificada, Que era Jerusalém, E a população, Da região toda, Amontou em Jerusalém, De uma maneira, A cidade tinha uma população, De 100 mil, Nessa época, A população da cidade, Por causa da, Leva de gente, Que correu para lá, Chegou a 1 milhão, E 100 mil, 11 vezes, O tanto de gente, Que comportava a cidade, Tipicamente, E ficou tudo, Atrás dos muros, Confiante de que Deus, Não vai deixar a cidade, Santa cair, Vai ser igual, Quando Ezequias, O rei Ezequias, Orou a Deus, E Deus eliminou, Os exércitos dos assírios, Vai ser tipo isso, Ou coisa desse tipo, E eles achavam, Certamente, Vai acontecer o cumprimento, Da profecia lá, De Zacarias, Que Jerusalém está cercada, Mas o Senhor vai lutar, Por nós, E Davi vai lutar, E vai acontecer, Não sei lá o que, É isso que eles acharam, Que ia acontecer, O que aconteceu, Não foi nada disso, O que aconteceu, Foi que eles perderam, E foi uma devastação absoluta, A questão da abominação desoladora, Acontece em Daniel, Em três passagens, Está em Daniel 11, 31, 12, 11, E em Daniel 9, 26 a 27, Eu não vou ler essas passagens, Porque eu vou voltar mais depois, Hoje estou fazendo um panorama, Do texto aqui, Depois a gente vai olhar, Alguns detalhes, Só para meio que justificar, A interpretação, Que eu estou dando, A tudo isso aqui, Eu vou ler com vocês, A partir do verso 16 em diante, Agora em Mateus, Então, Os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes, E quem estiver sob o eirado, Não desça, Atirar de casa alguma coisa, E quem estiver no campo, Não volte atrás, Para buscar sua capa, Então, Primeira coisa, Jesus diz assim, Quando acontecer isso, Vocês virem, O abominável da desolação chegando, Então, Racha fora, Quando você vê, Os exércitos romanos, Entrando na terra, Basicamente é isso, Ok, Eu acabei de falar, O que os judeus em geral fizeram, Fugiram para as montanhas, Não, Fugiram para Jerusalém, Para a fortificação, Jesus mandou, Não ir para Jerusalém, Jesus mandou ir para as montanhas, Foi o que os cristãos fizeram, E Mateus, Marcos e Lucas, Todos os três foram escritos, Antes da queda de Jerusalém, E essa mensagem, Era muito circulada, E os cristãos, Até o último homem, Todos eles, Ouviram o que Jesus tinha falado, Sabiam o que Jesus tinha profetizado, Jerusalém vai cair, Não vai para lá, Porque lá, O negócio vai pegar, Sai para as montanhas, Fica nas montanhas, Até passar a situação, Então, Você está lá, Você tem uma casa lá, No meio do, Sei lá, Numa planície lá, Entre uma cidade ou outra, Você está lá em cima, Da sua laje lá, Você vê o exército romano chegando, Nem entra na sua casa, Racha fora meu filho, Some, Vaza, Porque o negócio vai ficar feio, Então não fique por aí, Para ver o que vai dar não, É isso que Jesus mandou fazer, Os cristãos fizeram isso, Agora gente, Os cristãos daquela época, Entendiam, Sabiam como interpretar isso aqui, Isso aqui já aconteceu, Isso aqui já aconteceu, Falar que isso aqui, É uma profecia, Para se cumprir no futuro, Inclusive o texto nos diz, Que tinha que acontecer, Naquela geração isso aqui, Então não tem como, Você dizer que isso aqui, Ainda é futuro não, Isso aqui já aconteceu, Já cumpriu, Já acabou, Mas vamos lá, Verso 19, Ai das que estiverem grávidas, Das que amamentaram naqueles dias, Orai para que a vossa fuga, Não se dê no inverno, Nem no sábado, Porque nesse tempo, Haverá a grande tribulação, Como desde o princípio do mundo, Até agora não tenha havido, E nem haverá jamais, Não tivessem, Aqueles dias sido abreviados, Ninguém seria salvo, Mas por causa dos escolhidos, Tais dias serão abreviados, Agora, Isso aqui é um negócio, Extremamente impressionante, O que Jesus fala aqui, Vocês devem orar, Para isso não acontecer, Num período de inverno, Que vocês vão ter que refugiar onde? Na montanha, Como é que vocês vão passar o inverno na montanha? Neva? Vocês morrem por lá, Sabe o que aconteceu? Os romanos chegaram, Vespasiano, Se tornou César, E ele mandou para lá o seu filho, Um homem chamado Tito, General Tito, E eles chegaram, E sitiaram Jerusalém, No dia, 15 de abril, Do ano 70, 15 de abril, Hemisfério Norte, É, Meio da Primavera, Sabe quanto tempo demorou o sítio da cidade? A cidade caiu no dia 17 de julho, Pleno verão, Início ainda quase do verão, Muito interessante isso, Como assim? Tão curto o negócio, Primeiro, Não aconteceu o inverno, Na melhor época do ano, Para você ficar nas montanhas de Jerusalém, De Israel, Esperando a situação apaziguar, E acabou, Aí depois todo mundo pode ir, Porque a guerra acabou, Rapidamente, Olha, Uma cidade como Jerusalém, Podia resistir um sítio, 10 anos, 15 anos, Entendeu? O negócio assim, Dependendo do estoque que você tivesse, Era difícil tomar uma cidade, Os romanos tinham lá, Se uma maquinária bélica, Mas a topografia lá, Ajuda muito, Sabe, Porque você tem que chegar com coisas nos morros, Assim, Depois ainda tem um muro, É muito complicado chegar lá, Sabe, Muito complicado, Tinha como fazer, Mas não ia ser fácil não, Então, O que aconteceu é que, Dentro da cidade, A cidade entrou em guerra civil, Facções ali, Tinha gente, Fala assim, Gente, Isso é loucura, A gente tem que render, Brigar com outros romanos, Vai dar ruim esse negócio, E queria render, E aí tinha dois grupos que não queriam render, Mas disputavam quem quer ficar no poder, Então, Três facções entraram em guerra, E começaram a matar uns aos outros dentro da cidade, E o povo que queria render, Falou assim, Eu sei como é que a gente obriga todo mundo a concordar com a nossa questão, Que tem que render, Sabe onde eles estão estocando comida? Porque eles tinham estocado um bom tanto de comida, Porque os romanos, Assim, Não chegaram assim de jato, Em paraquedas, Eles tiveram que descer, Marchando lá, E o pessoal fica com estoque de comida, Para aguentar muito tempo, Enquanto eles oravam para Deus descer o fogo do céu, Mas, O pessoal foi lá e queimou os grãos deles todos, E queimou todo estoque de comida, Basicamente, O trigo, Aquela coisa, Tudo que eles tinham estocado, E deixou eles sem estoque, Eles não tinham estoque para assim, Aquele tanto de gente morando na cidade, Eles não iam conseguir passar um inverno ali com comida, Eles acharam que isso ia acelerar o processo, Que o pessoal ia colaborar de falar assim, Realmente, Agora não dá, Vamos render, Vamos facilitar esse negócio, Porque vai ficar, Se a gente não render, Se tomar a cidade, A custa de derramar sangue de soldado humano, Você sabe que eles vão ser muito mais severos com a gente, Vamos render logo, Gente, O pessoal não, Pegou quem fez esse negócio, De queimar o estoque, Executou, E continua lá, Aí rompeu uma epidemia da cidade, E não estava querendo comida, E o pessoal começou a praticar até canibalismo, Gente, Matando o membro da própria família, Para comer os membros da própria família, A situação assim, Absolutamente grotesca e revoltante, Se você ler, O que aconteceu naquele período, E existe registro detalhado, Um dos caras que estava lá, E viu essa situação toda, E sobreviveu, E ficou do lado dos romanos, Para poder sobreviver, Contou detalhadamente, É José, Se você ler, Gente, É de partir o coração, E você vai concordar, Olha, Não tem como você ter um período de história, Em lugar nenhum, Não é o local, O holocausto demorou mais tempo, Gente, Mas assim, O que essas pessoas passaram, E penaram naquele curto prazo, As mortes agonizantes, E humilhantes que eles passaram, Não teve um incidente mais sério, Do que esse, Na história desse pessoal não, Sabe, Apesar que é hiperdo, Falar assim, Vai acontecer, Dias como nunca antes, Nem depois, É um jeito de falar, Mas, De todo jeito, Qualifica, Sabe, Olha, Daquele número de pessoas, Que agregaram na cidade, Um milhão e cem mil, Quando os romanos entraram, E eles entraram matando, Porque a população ficou sem, Sem comida, E por isso que foi tão rápido, Ficou, Até, Nem soldado estava tendo força, Porque eles estavam assim, Morrendo de fome lá dentro, E os romanos passaram por cima dos muros, E entraram e mataram as pessoas à vontade, E massacraram, E massacraram, Sabe, Sabe o que aconteceu, Sobrou, Menos de 10%, Do que tinha lá dentro de gente, Na hora que eles terminaram a chacina, Aí esse povo, Eles tomaram, Todos eles, Eles fizeram eles virar escravos, E espalharam eles, Para tudo quanto é lugar, Situação assim, Olha, Lucas 21, Verso 24, Explica, Cairão a fio da espada, E serão levados cativos, Para todas as nações, E até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles, Está vendo isso aí? É isso que profetizou, É isso que aconteceu, Ok, Se você entende o quadro que aconteceu ali, Eu preciso concluir, Em relação a, Para onde vai esse texto todo, O verso 22, Fala essa questão, Não tivesse sido abreviado, Aqueles dias, Ninguém seria salvo, Mas por causa dos escolhidos, Ou seja, Deus tomou medidas providenciais, Para que o sítio da cidade, Fosse rapidinho, E os cristãos sobreviveram, Assim, Maciçamente, Não teve praticamente, Perda de vidas entre cristãos, Teve alguns, Mas assim, Bem pouco, Os cristãos não foram realmente, Reduzidos significativamente em número, Verso 23, Agora aqui Jesus faz uma transição, Jesus acabou de falar, O que que aconteceu, Ele acabou de falar, Gente, O que vai acontecer, Não é, Vai acontecer o fim do mundo, E o tempo vai ser destruído, Não gente, Não vai sobrar pedra sobre pedra, Sabe por quê? Porque vai vir, Romanos, Romanos vão destruir a cidade, Vai ter uma tribulação horrível para o povo, E eles vão ser escravizados, E levados para as nações, Como que eles vão ser escravizados, E levados para as nações, Se aquilo fosse o fim do mundo, Entendeu? Não tinha lugar para eles ir, Acabavam, Então você vê que Jesus está mostrando, Que não é o fim do mundo aquilo, Agora, Sobre a questão da minha volta, Tem certas coisas que vocês precisam saber, Vocês tem que entender, O que que significa a minha volta, Senão alguém vai aparecer falando assim, Jesus voltou, Ele chama reverendo o mundo, E está lá na Coreia, Teve um palhaço ali, Que falou que ele era Jesus, Coreano, Tem uma mulher chinesa agora, Que fala que Jesus recanou agora como mulher, Cada uma, Mas, Tá, Jesus falou assim, Eu vou te falar como que é esse negócio, Olha só, 23, Então, Se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, Ou ei-lo ali, Não acrediteis, Tá, Então a primeira coisa, Gente, Alguém chegando e falando assim, Jesus já voltou, Não acredita, Não cai nessa, Não é assim, Verso 24, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, Operando grandes sinais e prodígios, Para enganar-se possíveis os próprios eleitos, Vede que volutei o predito, Portanto, Se vos disserem, Eis que ele está no deserto, Não saiais, Ou ei-lo no interior da casa, Não acrediteis, Nem perde o seu tempo, Porque assim como o relâmpago, Que sai do oriente e se mostra até no ocidente, Assim há de ser a vinda do filho do homem, Onde estiver o cadáver, Ali se ajuntarão os agudos, Ok, O que Jesus acabou de dizer? Ok, Agora vamos passar a falar da minha vinda, A minha vinda não vai ser um negócio assim, Que você vai ficar sabendo, Alguém te contando que Jesus voltou, Não vai ter isso não, A vinda de Jesus vai ser assim, Jesus vai aparecer no céu, Cruzando o céu, E onde estiver ser humano no planeta, O ser humano vai ver Jesus, Não vai ter um lugar, No mundo, Onde tem gente que não vai ficar sabendo, De ver Jesus voltar, Ok? Onde estiver o cadáver, Ali se juntarão abutres, Cadáver não chama abutre, Onde estiver gente, Jesus voltando será visto, Tem gente nas ilhas do Havaí? Tem, Então lá será visto também, Tipo isso, Claro que eles não sabiam das ilhas do Havaí, Eu estou fazendo uma aplicação para a gente, Ok, Então a primeira coisa, Isso aqui gente, É o tipo de coisa que desbanca, É a teoria tosca do testemunho de Jeová, Que Jesus voltou em 1914, Esse homem se manifestou ainda, Ele está no deserto, Não acredita não, É muito assim, Tem que ter uma, Voltando a cadê, Igual o João do outro lá, É dos bormos, Os bormos dizem que o apóstolo João não morreu não, Está bem idoso ainda, Mas está aguentando o filho, Mas o que acontece, Então Jesus está assim, Parece que ele coloca umas coisas assim, Até para espetar esse fogo, Tipo assim, A escritura sabe, Que lá na frente, O autor da escritura sabe, Lá na frente vai ter uns bobão falando uns negócios desses, Vamos colocar umas coisas que servem para zoar eles, Vamos, Deus também tem um senso de humor bem legal, Então olha só o que Jesus fala, A vida do filho do homem vai ser assim, Jesus vai ser visto, Aí no verso 29 ele diz, Logo em seguida, A tribulação daqueles dias, Que tribulação? Da destruição de Jerusalém, É depois da destruição de Jerusalém que Jesus vai voltar, Entendeu? Logo em seguida, A tribulação daqueles dias, O sol escurecerá, A lua não dará sua claridade, As estrelas cairão em firmamento, E os poderes do céu serão abalados, E então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, Todos os povos da terra, Que é do planeta a ideia, Se lamentarão e verão o filho do homem, Vindo sobre as nuvens do céu, Com poder e muita glória, Então vamos lá, Não vai ser, A vinda de Cristo não vai ser, Nos dias da tribulação, Que vai acontecer com Jerusalém, Aquilo vai acabar, O povo sendo espalhado pelo mundo, Sendo levado cativo, Para todas as nações da terra, E não vai ter a volta de Jesus associada àquilo, Mas depois da tribulação, É que vai acontecer a volta de Jesus, Quando depois? Logo, Veja Marcos, Como Marcos coloca, Mas naqueles dias, Após a referida tribulação, Ok? Então quer dizer, Isso aqui que ele vai descrever agora, O sol escurecer, A luna, A claridade, As estrelas cair em firmamento, Isso acontece durante a tribulação? Não, Não acontece durante, Acontece depois, Tá? Isso é um detalhe assim, Que tem gente aí que não está percebendo, Não é difícil de ver isso não, Tá? Aí acontece o seguinte, Verso 26 de Marcos 13, Então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, É importante entender isso porque, Olha, Em Mateus fala, Verão o sinal do filho do homem, O sinal quer dizer, Eles vão ver ali, A declaração de que o filho do homem chegou, Tem gente que acha que, Não é Jesus que eles vão ver, Eles vão ver, Eles vão dar o sinal, Tipo assim, Ele vai fazer uma cruz lá no céu, Igual Constantino descreveu, Não, 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 Olha, Marcos explica, Eles vão ver o filho do homem, O filho do homem, Eles vão ver o sinal do filho do homem, Talvez o que vai acontecer, Vai ter um, Tipo assim, Um luzeirão, Alguma coisa assim, Indicando, Vum, Ele chegou, E aí vão ver ele, Eu não sei, Entendeu? Mas não é que eles não vão ver ele, Eles vão ver Jesus, Todo olho verá, E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, Os quais reunirão os seus colitos, Os quatro ventos, De uma a outra extremidade dos céus, Então ali acontece um arrebatamento, Os salvos são arrebatados, Os anjos vêm e tomam esse pessoal, E recolhem eles de qualquer lugar no mundo, Os quatro ventos, De uma até a outra extremidade dos céus, Não tem como isso aqui ser Israel, Gente, Isso aqui é, Desde o nascente do sol, Até o seu poente, Onde tiver gente salva, Jesus vai mandar anjo, Vai recolher todo mundo, Para encontrar coelho nos ares, É isso que vai acontecer aqui, Agora o verso 32, E eu quero explicar, De maneira mais sucinta que eu posso, Os discípulos queriam saber, Um sinal da vinda de Jesus, Não era? Eles não queriam saber isso, Ok, Jesus, Já avisou várias vezes, Que, Ele vai vir como ladrão, Um ladrão, Vem dando aviso, Agora uma coisa Jesus sabe, Até porque ele entende, Daniel capítulo 9, Ele sabe que, Jerusalém vai ser destruída, Por um exército de um príncipe, Que é de vir, Então ele sabe, Que isso aí é profecia, Já que vai ter que se cumprir, Então Jerusalém vai cair, Mas ele sabe, Que isso vai acontecer nessa geração, Ele já profetizou isso também, Então ele sabe, Que isso tem que acontecer, Antes do fim do mundo, Porque não acontecem essas coisas, Depois do fim do mundo, Ele sabe mais alguma coisa, Que vai acontecer depois disso, Não, Jesus não andou por aí, Em pleno exercício, Da sua onisciência, Usando todos os recursos, Da sua natureza divina, Assim como ele não usou, A sua onipotência, Jesus ficou cansado, Teve fome, E Jesus também, Não sabia as coisas, Que Deus, Sabe como ser divino, A natureza humana de Jesus, Ele viveu, Essa experiência, Que nós conhecemos, Então nessa experiência humana limitada, Jesus não sabia as coisas, Que aconteceriam depois, Agora vamos lá, Se Jesus não soubesse o dia e a hora, Mas ele soubesse, Por exemplo, Da segunda guerra mundial, Ele saberia então, Que não aconteceria o fim do mundo, Antes da segunda guerra mundial, Certo? Óbvio, Se Jesus soubesse, Não o dia e a hora, Mas ele soubesse, Os outros fatos, Que aconteceriam, E Jesus soubesse assim, O futuro, Dali para frente, Basicamente ele soubesse tudo, Até num certo momento, E desse assim, Um escuro, E ficasse tudo assim, Agora daqui para frente, Eu já não sei o que vai acontecer, Ele podia mais ou menos deduzir, Porque o calendário maia, Acabou então, Quer dizer, Aqui deve ser o fim, Mas não é dessa maneira, Então o que a gente tem que entender, É que o Senhor Jesus Cristo, Ele não sabia, Além do que Deus, Tinha revelado para ele, Como profeta, E além do que já estava na escritura, Que ele entendia as escrituras, E entendia muito bem, As profecias do Velho Testamento, Então nessa altura, Jesus não sabe mais coisa do que isso, Mas Jesus vai basicamente dizer para ele o seguinte, Gente, Vocês estão querendo um sinal? Então olha só, Primeira coisa que vocês tem que saber, Jerusalém vai cair primeiro, Antes de Jerusalém cair, Não tem como acontecer, Jerusalém caiu, Agora fica pronto, Porque depois disso aí, Não vai ter outro sinal, O sinal que vocês vão ter então é esse, Aconteceu esse, Então agora vocês tem que ficar prontos, Porque não tem outro, É isso que Jesus vai comunicar com eles aqui, Eu quero te mostrar como que ele faz isso, Ele começa a dizer isso aqui, No verso 32, Mateus, Aprendei, Pois, A parábola da figueira, Quando já os seus ramos se renovam, E as suas folhas brotam, Sabeis que está próximo o verão, Já está chegando, O verão está chegando, Assim também vós, Quando vides acontecer todas essas coisas, Sabeis que está próximo, As portas, Espera aí, Sabeis que está próximo, O quê? O quê que está quase chegando? A segunda vinda, A consumação do século, Certo? É isso que está próximo, Então tá, Quando vides acontecer todas essas coisas, Todas essas coisas o quê? O quê? Ele não acabou de falar, A destruição de Jerusalém, Jerusalém vai ser cercada, A cidade vai cair, O tempo vai ser destruído, Vai ficar pedra sobre pedra, O que sobrar de gente viva, Vai ser vendido como escravo, Pelas nações do mundo, Quando se vier acontecer tudo isso aí, Você pode saber que a minha vida está próxima, Entendeu o que que ele está dizendo? Já aconteceu isso? No ano 70, A vinda de Jesus está próxima? Sim, Exatamente, Você tem que entender como a Bíblia usa a próxima, A Bíblia não está dizendo que vai acontecer em seguida, Jesus vai explicar isso, Ele não está dizendo, Eu não estou dizendo que vai acontecer em seguida não, Ele vai dizer, Eu nem sei quando vai acontecer, Eu sei que não vai acontecer antes disso, Basicamente é isso que ele está dizendo aqui, Vamos ler o verso seguinte, O verso 34, Em verdade vos digo, Que não passará essa geração, Sem que tudo isso aconteça, Mas a respeito daquele dia e hora, Ninguém sabe, Nem os anjos do céu, Nem o filho, Senão o pai, E aí Jesus vai entrar, Numa série de exemplos e parábolas, E lições sobre isso, Onde ele basicamente vai dizer o seguinte, Gente, Agora assim, Quanto tempo depois disso vai demorar? Eu não tenho como te falar, Você tem que estar pronto para acontecer rápido, Para se demorar, Não vai ter como você saber, Então de qualquer jeito, Antes disso não acontece, Mas depois disso você tem que estar pronto, É isso que ele vai dizer, O que é super prático para a gente, Agora, Deixa eu só falar umas coisas aqui, Em conclusão, Se eu vi, Porque existe toda uma tese, Que diz que Jesus disse, Que a sua volta aconteceria, Naquela geração, E isso é um erro assim, Fundamental, Eu acho até elementar, Sabe, Agora, O que acontece nessa altura, É o seguinte, Na história da interpretação, Algumas pessoas começaram a dizer, Uai, Mas Jesus falou, Que o sol ia escurecer, E essas coisas todas, Assim, O filho do homem ia aparecer no céu, E ele ia trazer juízo, E ele falou, O que aconteceu naquela geração, Aí algumas pessoas falam assim, Ahá, Então ele errou, Porque não aconteceu, A volta de Cristo não aconteceu ainda, E isso foi muito usado, Por críticos da Bíblia, Ainda acontece, Qualquer assim, Indivíduo que está atacando, A credibilidade da Bíblia, Dizendo que Jesus era um falso profeta, Coisa assim, Pega nisso, Sabe, E é tipo assim, É tão elementar, Né, Que não faz sentido, A pessoa assim, Fazer um negócio desses, Mas acontece, Que tem muitos livros, Que fazem esse tipo de ataque, E alguns apologetas, Entram no jogo, E ao invés de querer falar assim, Cara, Você não entendeu o texto, Pô, Você está achando que o texto fala isso, Lê de novo, Não é isso que ele diz, Alguns apologetas, Cedem para o inimigo, Esse território, E dizem, Realmente, Jesus falou que ele ia voltar naquela geração, Né, Então vamos dar um jeito de falar, Que ele voltou naquela geração, Aí eles começam a fazer coisas, Eu vou depois, Em outra aula, Explicar um pouco mais sobre isso, Como que eles fazem, E eles falam assim, Ah, Esse negócio do sol escurecer, Não é literal, Não é bem isso, É assim, Na verdade, É um jeito de falar, E já aconteceu, Então a vinda de Jesus foi aquilo, Aconteceu no ano 70, Não gente, Não mesmo, Porque olha só, Assim também vós, Quando vides todas essas coisas, Saber que está próximo às portas, Jesus não está dizendo, Quando você vir, A minha volta, O sol escurecer e tal, Aí você pode saber que está próximo às portas, O sol escurecer, Né gente, Pô, Não tem nem noção de falar isso, O que Jesus está dizendo, Quando você vir Jerusalém cair, Você pode saber que está próximo, O evento do sol escurecer, Do filho do homem aparecer no céu, Entendeu a ideia, É isso que Jesus está dizendo aqui, Então, Eu gosto da revista incorrigida, Nessa altura, O verso 34, Porque ela faz uma coisa melhor, O verso 33, Tanto a revista atualizada, Como a revista incorrigida, Traduzem, Todas essas coisas, A palavra no grego, É pantatauta, A revista atualizada, No verso 34, Pantatauta, É traduzido tudo isso, E perde, A força que tem no original, Onde na verdade, Ele usou a mesma expressão, As duas vezes, Eu coloquei até o grego, Aí você pode ver, Pantatauta, Todas essas coisas, Pantatauta, Significa todas essas coisas, Tá, Quando vocês virem acontecer, Pantatauta, Então vocês podem saber, Que está próximo, Próximo o que? A segunda vinda, E ó gente, Preste atenção, Porque, Não vai passar essa geração, Antes que aconteça, O pantatauta, Todas essas coisas, Pantatauta inclui, A volta de Cristo, Não gente, Não inclui, Qualquer um deveria poder ver, Isso que não inclui, Jesus está dizendo, A volta de Cristo, Não acontece, Antes de acontecer, Primeiro todas essas coisas, E essas coisas, Vão todas acontecer, Nessa geração, E a volta de Jesus, E a volta de Cristo, E o fim do mundo, Sobre essa hora aí, Ninguém sabe, Verso seguinte, Mas a respeito daquele dia, Não todas essas coisas, Mas do outro evento, Ok, Então para simplificar, Coloquei aqui, Um quadro A, Quadro B, Está vendo isso, E eu vou ler aqui, E eu vou falar, A e B, Quadro A é, Destruição de Jerusalém, E todos os eventos, Em redor daquilo, Quadro B, Volta de Cristo, Ele aparecendo no céu, Depois de ter apagado, As luzes de todos, O universo, Para ele brilhar, Com força, E ninguém poder olhar, Para outra coisa, Se não só para ele, Ok, Vamos lá, Verso 32, Aprendei, Pois, A palavra da figueira, Quando já os seus ramos, Se renovam, E as folhas brotam, Isso representando, O quadro A, Sabeis que está próximo, O verão, Quadro B, Assim também vós, Quando vides acontecer, Essas coisas, Quadro A, A destruição de Jerusalém, Sabeis que está próximo, As portas, O quadro B, A volta de Jesus, Em verdade, Vos digo, Não passará essa geração, Sem que tudo isso, O quadro A, A destruição de Jerusalém, Aconteça, Passará o céu e a terra, Porém, As minhas palavras, Não passarão, Mas a respeito daquele dia, E hora, Quadro B, Ninguém sabe, Nem os anjos do céu, Nem o filho, Senão o pai, Gente, Como que alguém leu o verso 36, E diz que Jesus, Profetizou que a volta de Cristo, Aconteceria naquela geração, Aquele dia, Aquela hora, Ninguém sabe, Está vendo, Ele não falou isso, Então, Assim, Tudo bem, Esse aí é o negócio, E depois disso, Do verso 37 em diante, Ele basicamente vai dar para eles, Instruções, E parábolas, Que retratam o que vai acontecer, Na segunda vinda, E nós vamos ter que estudar isso aí também, Nem porque isso tudo é profético, Isso que é importante, A gente vai fazer isso, Deu para pegar então o quadro aqui, Do que é isso? Não, Então algumas pessoas vão apresentar de outro modo, Eu vou fazer o melhor que eu posso, Para demolir os argumentos deles, Na próxima aula,